Você deveria ter ido pra Gat junto com o Davi, Elad. Quem vai nos dar notícia sobre o paradeiro dele agora? Eu não aguentava mais ficar andando junto com aquelas pessoas um bando de lã de sandália do Davi. Ah, é. Quer dizer que agora é assim. O soldado decide se gosta ou se não gosta da missão. Você é um mole, Elad. Isso que você é... Perdão, Abner. Talvez... Talvez nada. Me deixa pensar. Abner. Desculpa, eu não sabia que você estava ocupado. Posso me retirar, Abner? Pode. Senhora? Se você continuar aparecendo assim à noite, à vista de todos, daqui a pouco as pessoas vão começar a suspeitar sobre nós. Vamos pra mim, Atenda. Abner, eu não vim aqui. Foi sua causa. Ah, não? O que que você quer, então? Eu quero saber onde está o Saul. Já que ele não está aqui, não está na sua casa, por que que você não aproveita pra... pra relaxar comigo um pouco? Abner, Eu quero saber qual seria o Saul que o Saul está se envolvendo agora. Fala. Com a rispa. Com a rispa? Porque a surpresa não é. Ela é concubina do Saul. O Saul tem o direito de visitá-la, de... de ver os seus filhos. Vem cá. Não fica assim. Quem sabe desse jeito o Saul... não consegue trazer Esboçete de volta. Não é isso que você quer? Agora... esquece o seu um pouco. Amor. Deixa. Eu vou... Eu vou voltar pra casa. Obrigada. Você já não está aqui? Vamos pra mim. Eu vou...